Fala pessoal, vem comigo para mais um vídeo. Hoje eu vou te mostrar uma coisa que é indispensável na construção que é a impermeabilização da viga Baldrame. Vocês podem ver, eu mostro a obra para você ver como já está toda impermeabilizada e ainda falta essa parte que eu estou para me ensinar você como que impermeabiliza e o que eu vou usar aqui para impermeabilizar essa viga Baldrame. Vou te explicar direitinho aqui, continue no vídeo para você não perder nenhum detalhe. Para a gente impermeabilizar aqui, eu vou usar a Smart Resina da Dry Labs. Vou deixar o site da Dry Labs aqui na descrição. Como que é feito aqui? Você vai passar duas de mão. Uma de mão você vai passar assim, desse jeito aqui. Primeira de mão, intervalo de secagem ao toque, duas horas. Para você passar a segunda de mão, é aproximadamente três a quatro horas para você passar. Entendeu? A segunda de mão. A segunda de mão é passada no sentido contrário. Ó, essa aqui nós estamos passando a primeira de mão. Não precisa ir até lá embaixo. Até que assim está bom, ó. Entendeu? Em toda a sua viga Baldrame. Olha aí, ó. Essa é a primeira de mão. Nesse sentido. A segunda de mão não precisa diluir. Pode passar a Smart Resina pura. Segunda de mão, nesse sentido aqui, ó. Ó. Contraio. Entendeu? Desse jeito aqui, ó. Aqui, a mesma coisa. Assim, ó. Aqui, ó. Você pode passar 50% da sua viga, tá bom. 50% da altura. Ela é 30 de altura, você vai colocar 15 centímetros aqui. Pessoal, como que funciona a impermeabilização? Aqui, a gente vai criar, aqui em cima, uma película. Pra quê? Pra infiltração não subir. Mas não significa que você deve parar por aqui. Ó, aqui tem um tijolo. Beleza? Quando você coloca a impermeabilização aqui, muita gente faz só aqui, só embaixo. E não faz no resto. Precisa. Quando você coloca o seu tijolo aqui, o que que acontece? Se tiver alguma coisa ainda aqui, depois das duas de mão, se por acaso subir alguma infiltração, ela vai passar por dentro do seu tijolo e vai sair pra fora. Então, é necessário que você faça aproximadamente três fileiras também com impermeabilizante. E rebocar 60 centímetros também com impermeabilizante. Olha aqui, vocês estão vendo que ele tá exposto. A impermeabilização só tá aqui. Entendeu? Então, tudo que você impermeabilizou aqui, impermeabilizou toda a sua parede no reboco, do lado de dentro e do lado de fora, tá certo. Por quê? Porque quando chove, se você impermeabilizar só aqui, rebocar e não impermeabilizar a parte até os 50 centímetros, mais ou menos, quando chove, a água vai bater na sua parede. Então, sua parede vai infiltrar a mesma coisa. Então, é indispensável que você coloque 60 centímetros aí de impermeabilizante e também no reboco de 50 a 60 centímetros. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu joinha aí pra ajudar o nosso canal e clica aqui embaixo pra se inscrever. Não se esqueça também, na descrição, tá aqui o meu Instagram. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!